O AMOR E O MEDO O AMOR E O MEDO Dentre as questões mais palpitantes que envolvem o ser humano no seu cotidiano, está uma das emoções básicas e fundamentais que perpassa todos os seres vivos da natureza. Trata-se do medo. O medo é um instinto fundamental que permeia toda manifestação de vida na Terra. O ser humano dispõe desse instinto dessa emoção fundamental e básica como mecanismo de auto-proteção. O medo em si mesmo não é o mal. No entanto, ele funciona, num dado momento, como algo que nos atrapalha e nos impede de avançar. Ele é algo que nos regula a movimentação, a fim de que não nos exponhamos inadequadamente e experimentemos determinadas movimentações que poderiam danificar o nosso ser, comprometer a nossa alma e impedir o nosso processo evolutivo. Portanto, o medo, ele é uma estratégia de auto-defesa do ser humano normal. Medo esse que ele traz da sua história espiritual evolutiva, guardando, portanto, essa manifestação que está muito presente como instinto de defesa nos animais. Todavia, quando ele assume uma proporção inadequada para uma dada circunstância, ao invés de ele nos resguardar, ele funciona como uma trava. E é aí que precisamos estar bem antenados, observando de que modo nós estamos fazendo o nosso manejo existencial, lidando com essa emoção fundamental, o medo. Porque se é verdade que, num dado momento, as muletas nos ajudam a caminhar melhor, impedindo-nos a queda, numa outra circunstância. Elas passam do tempo e a gente já precisa sair para a bengala, largando a muleta, porque ela passa a ser nociva. Ato contínuo, precisamos jogar fora a bengala, quando já conseguimos nos exercitando e podermos fazer a nossa caminhada, dispensando, portanto, um instrumento de apoio. Assim é o medo. Logo, é de bom tom que possamos avaliar quando esse medo nos congela, assume propulsões doentias e quando ele está regulado dentro da nossa vida de uma forma adequada nesta ou naquela circunstância. Portanto, o primeiro ponto é não ter medo e nem se desqualificar por termos medo. O segundo ponto é sabermos como nós somos capazes de poder administrar esse medo. Como é que a gente pode, portanto, lidar, elaborar esse medo? A nossa sociedade experimenta vários fatores que fazem com que este medo fique tóxico. Poderíamos, didaticamente, dizer que são medos endógenos ou exógenos, ou seja, coisas que são intrínsecas do próprio espírito que renasce e traz matrizes de medo que comparecem na forma de pulsões, de movimentações, de tendências medrosas, de fobias. Todavia, há outros fatores que são exógenos, ou seja, fatores que são desta vida atual, que comparecem desde a nossa infância ou que surgiram agora na experiência da vida adulta. Assim, quantos de nós dominamos uma criança usando medo? Olha a mula sem cabeça! Olha o bicho vai te pegar! Olha o homem do saco! Essas expressões para dominar uma criança, para que possamos fazer o manejo dela usando o terrorismo ameaçador, isso vai criando, dentro do espírito reencarnado na fase infantil, matrizes que vão se manifestar mais tarde de uma forma muito negativa, posto que é nessa formação inicial, reencarnatória, que se estrutura o eu humano, o ego, para a regência da nossa vida psíquica. Logo, dizer para uma criança, vai ali para o escuro e vê o que vai acontecer em tom ameaçador, isso é muito perverso. É uma crueldade. Nós pensamos, às vezes, que maltratamos as crianças só porque a agredimos fisicamente. Em verdade, há muitas outras agressões, palmadas violentas na alma, que nós nem nos damos conta, na nossa ignorância. É quando, portanto, nós nos valemos desse manejo inadequado para, entre aspas, educar uma criança, controlar uma criança, as histórias fantasmagóricas. O medo dos adultos que a criança acompanha, por exemplo, o medo de barata, muito presente no gênero feminino, facilmente as crianças captam esse medo da mãe, que lhe é um modelo a ser repetido, a ser imitado e, por isso, repetem comportamentos. Violências dentro do lar. Atitudes agressivas presenciadas pela criança também estabelecem o medo. E, na medida que vamos avançando na idade da juventude, mesmo na idade adulta, nós vamos fazer um enfrentamento social nas suas múltiplas agressões. Desde uma mídia que, às vezes, prioriza a notícia do crime, às vezes, o noticiário está muito centrado no esdrúxulo, na negatividade do pessimismo, até os fenômenos naturais que surgem ameaçadores em qualquer parte do mundo, as guerras, um governo mal elaborado, arbitrário, no qual o cidadão se sente inseguro na sua movimentação, uma urbe na qual os assaltos se multiplicam. É de bom tom que possamos avaliar e analisar que todos os outros medos, como que eles têm a sua origem, apontam nesse pano de fundo que é o medo da morte. Por isso, o medo de envelhecer, o medo de adoecer, o medo de doenças contagiosas, medos que falam da nossa finitude corporal. Esses medos interrelacionados, os externos, os internos, eles falam, portanto, de como a nossa alma vai ficando travada. O medo, às vezes, de se relacionar afetivamente, de sofrer uma decepção, uma traição, são outras formas com que o medo, ele comparece. Você já conhece a livraria da FEB? Não? Vem comigo! Aqui você encontra os lançamentos da FEB Editora. Os livros espíritas mais procurados, DVDs com grande variedade de conteúdo produzidos pela FEB TV, além de livrinhos infantis que irão fazer a alegria da criançada. Tudo isso com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Venha nos visitar! Portanto, o medo, às vezes, tem algumas máscaras com que ele comparece, quando se trata já dos relacionamentos. distante daquele medo mais primitivo, do medo de morrer, nós temos medo de perder alguém. E aí, receamos que alguém nos abandone. Temos receio de ser substituído, e ele comparece com o nome de ciúme. Às vezes, como inveja diante do sucesso de alguém, cuja nossa insegurança nos projeta para a relação com aquele alguém, com o desejo de estar naquele lugar e, por não estarmos no lugar do sucesso, sentimos um desconforto com a felicidade e o sucesso do outro. Chama-se inveja. O despeito, o ódio, são outras tantas manifestações do medo que nos remetem, efetivamente, a essa matriz mais básica da relação conosco mesmo, da relação amorosa. O medo vai nos impedindo de estabelecer relacionamentos de convivência social. E a timidez, como parece, com esse medo do insucesso, de chegar no outro e estabelecer uma boa relação de comunicação. travando-nos na nossa interação familiar, na nossa interação profissional, na nossa interação comunitária, impedindo-nos que possamos nos expressar com receio da rejeição, de não sermos compreendidos, fazendo parte de um processo de baixa autoestima e esse medo, então, de uma certa forma, vem e nos trava. Como se vê, quantas situações externas e internas que trazemos ao reencarnarmos e que são reforçadas nesta encarnação atual, mediante os processos educativos, familiares, na interação social mais abrangente, mais ampla, nós vamos fazendo essa somatória de processos que envolvem a maximização, a amplificação do medo. É muito importante que possamos depreender que, nessa circunstância, as consequências negativas são inumeráveis, desde os sintomas que surgem no nosso corpo até os quadros fóbicos, os transtornos envolvendo a ansiedade, os quadros de pânico envolvendo o transtorno e as crises de pânico, esse medo, ele pode tomar a figuração de uma fobia simples e, um ponto, um elemento simples, nós passamos a estabelecer uma relação de tão aversão fóbica que não conseguimos fazer contato de forma mais próxima, de forma mais íntima, não conseguimos fazer o enfrentamento, precisamos, às vezes, de uma ajuda médica para poder fazermos esse processo de manejo desse conteúdo que surge em nossa alma, no nosso cotidiano. Assim, é de bom tom compreendermos que, quando o medo vai nessa direção, ele precisa ser olhado. Nós precisamos tratar desse medo. Ele está, de forma abusiva, travando-nos, impedindo-nos de fluir na existência, desse modo. É de bom tom que passemos a olhar para ele. A primeira forma a poder se lidar com o medo é fazer contato com ele. É importante podermos fazer contato para fazermos o movimento do acolhimento, sem o que estaremos lidando com a nossa ilusão, com as nossas fantasias muito comuns. Muitos dos nossos medos são imaginários. E, quando vamos fazendo o contato, usando a racionalidade, já vamos fazendo um novo enquadramento do medo. É verdade que não vamos substituir e transformar de uma forma abrupta e tão facilmente, notadamente, o medo que já foi se cristalizando e que foi crescendo. Porque todo medo não tratado, ele vai se avolumando, vai crescendo. Mas o medo com que nós fazemos o enfrentamento, ele começa logo a perder a sua força, a diluir. Porque as nossas fantasias, às vezes, incrementam uma realidade que não existe tanto quanto nós imaginamos. Por isso, olhar para a realidade e fazer o enfrentamento dos nossos medos é o primeiro espaço para poder vencê-los, transformá-los, elaborá-los e aprender com eles. Desmistificando, portanto, de que esses processos, eles vão nos engolir. Nós temos que ser maior do que os nossos medos. Não são os nossos medos que têm que reger a nossa vida. Somos nós quem temos que estar regendo a nossa vida e impedindo que o medo possa ocupar um lugar de regência da nossa existência. Sob pena de ficarmos amedrontados, isolados socialmente, impedidos de ir àquele ou àquele outro lugar, às vezes imobilizados para estabelecer relações afetivas e emocionais, congelados, portanto, numa vida que é pulsante de vida. Por isso, é necessário fazer o enfrentamento. Por isso, diz-se, se você tiver duas portas, A e B, e a porta A disser, aqui você entra, morre e entra para o céu. E a porta B, aqui você entra e sabe como vai entrar para o céu. Aprende o manual como ir para o céu. Qual das duas portas você entra? É natural que você logo opte pela A, B, mas não é A que levaria ao céu direto, sem escala. É que esse instinto de conservação em presente, ele faz a gente, de uma certa forma, nos resguardar, de fazermos o enfrentamento do medo de uma forma selvagem. Todavia, é de bom tom que quando mergulhamos nos estudos espirituais, quando mergulhamos no contato conosco mesmo, para entender a nossa dinâmica psicoemocional, nós vamos nos apropriando de nós mesmos e o medo começa a ceder, começa a diminuir. Ele vai se enfraquecendo. Quando vamos mergulhando na nossa estrutura de ser, começamos a perceber quantos medos vêm da nossa infância, quantas crenças limitantes se impregnaram no nosso ser, e nós estamos seguindo como se fosse um menino, uma menina de cinco, seis, sete anos, e a proporção que o autodescobrimento vai se estabelecendo, esses medos vão se diluindo e vão ficando os medos mais desafiadores, com os quais nós precisamos fazer um enfrentamento com novos e outros recursos. A alma, portanto, quando vai fazer o enfrentamento do medo, ela precisa entender qual é o principal recurso através do qual ela deve, em se valendo, poder fazer a superação de uma situação, de uma circunstância, de uma vicissitude limitante, para poder transpor e se colocar no mundo, de uma forma a continuar o seu progresso espiritual, superando aquele medo, para enfrentar outros que naturalmente surgem, mas já de um outro, de um outro tom, de uma outra contextura, e assim fazendo o nosso processo evolutivo. Esse recurso que está disponível, e sei o que não venceremos o medo, é... vejamos no próximo bloco. Música 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 Portanto, o recurso que representa a antítese do medo, está numa proposição do apóstolo João, na sua epístola, quando propõe, de que o amor, e efetivamente, é ele quem faz a diluição do medo. Ele é o anverso do medo. Só o amor, é capaz de dar segurança. A alma se afirma no seu núcleo divino, através da qual, ela emerge de dentro de si mesmo, a relação com a divindade que a gerou. Portanto, só através desse processo de imersão, na profundidade do Deus que se é, como filho do grande Deus, é que se consegue estabelecer recursos de amorosidade, capaz de estabelecer confiança, coragem, destemor, e poder fazer então, através de um conjunto de energias, a superação do elemento amedrontador, ou do agente fóbico. Às vezes, é verdade, que quando o processo é muito dilacerante, quando um trauma foi experimentado, e se manifesta como uma fobia, ou um transtorno psiquiátrico, precisamos de uma ajuda bioquímica, ou então, de uma ajuda médica, que use um medicamento energético, como a homeopatia, a acupuntura, que são recursos que um profissional, entra como cúmplice, para ajudar aquele que está vitimado, por um medo que assumiu proporções catastróficas, e que está sitiando a vida de alguém, tornando-o a pessoa refém. Mas, de um modo geral, o amor é esse recurso, que deverá estar presente, em todas as pessoas no cotidiano, para estruturar a segurança da alma, a boa autoestima, a confiança, que vai se estabelecendo no divino, de que há uma providência divina, que nos rege a vida, e valendo-nos da cautela, da preservação, dos mecanismos de auto-proteção, de defesa naturais do ser humano, nós não conseguiremos, de modo algum, ficar paralisados. Conseguiremos alcançar os objetivos para os quais nós reencarnamos. Portanto, enfrentaremos os grupos sociais, enfrentaremos o desafio de um concurso, com o qual nós temos medo de não passar, um programa estabelecido, que deveríamos cumprir, e é desafiador. Quando nós nos alinhamos, com a divindade, a amorosidade, ela traz esses recursos, que vão nos habilitar, a poder fazer, a transposição de dificuldades, e a superação de um receio, que às vezes comparece, nos impedindo, de podermos nos manifestar, de uma forma normal. Assim, é no campo, da oração e da fé, que vamos, também, buscando recursos, para desconectando, de entidades espirituais, que se valem, pela sintonia psíquica, conosco, e ativam, ou amplificam, o nosso medo, criando processos espirituais, patológicos, de interferências espirituais, chamados, no espiritismo, de obsessão, é através da oração, é através da leitura edificante, é através da fé, e do exercício da caridade, que vamos quebrando, esses encaixes energéticos, vamos saindo, com o melhoramento, do nosso padrão vibratório, do assédio, de entidades hipnotizantes, que ficam, nos guiando, para, uma vida, de pessimismo, de precariedade, estimulando, dentro de nós, o pavor, o temor. Assim, o recurso da oração, da leitura de uma página, da participação, de uma reunião espiritual, que nos edifique, que nos crie clichês mentais positivos, a meditação, a respiração, para podermos oxigenar o nosso corpo, diante do medo, e podermos respirar e saber, através da respiração, que a divindade nos alimenta, com o fluido cósmico, com a sua, o seu manancial, de amorosidade, com que nos envolve o divino, nós, em respirando, vamos eliminando, aquele receio, ou aquele medo, ou aquele temor, e vamos, aos poucos, ganhando a serenidade, para fazermos o enfrentamento, daquela situação, que se nos desafia, naquela circunstância. Portanto, é no campo do dia a dia, buscando, através da caridade, com que nós exercemos ao outro, ocupando o tempo da nossa alma, com atividades edificantes, que a nossa alma, vai se engrandecendo. E vamos criando, uma conexão, com a nossa realidade profunda, de que somos pessoas, que estamos cumprindo, nossa missão no universo, e isso reflui, para a área do medo, diminuindo, o seu domínio, ou a tentativa de domínio, ou a sua expressão. Porque, é como se fôssemos um continente, e tivéssemos uma ilha do mito. Quanto mais, nós conseguirmos amplificar, e habitar esse continente, maior vai ser a nossa capacidade, de poder lidar com essa ilha, que é amedrontadora. Mas, se abandonarmos o continente da segurança, da caridade, da oração, da confiança em Deus, e nos projetarmos para uma ilha, nós ficaremos ali, como que, tragados, por aquela circunstância negativa, que está presente dentro da nossa alma. Desse modo, façamos o nosso investimento, dia a dia, para exercermos os nossos contactos amorosos. Não temamos amar, porque é o amor que supera o medo. O congelamento, não estabelecendo relações afetivas, nos trava, e nos coloca na apatia. Pior dor, do que amar e não ser correspondido, é não ter tentado amar. E por isso, como seres conscientes, que vamos nos tornando a cada dia, mais de si mesmos, como seres divino que somos, haveremos de poder fazer esses manejos, e poderemos seguir, a pauta de referência das nossas vidas, que é Jesus, o homem amor, que superava todos os medos, aplacando a tempestade, enfrentando os inimigos, e quando chegando no meio, diante da morte, deixava-se crucificar, pedindo perdão para os crucificadores, orando ao Pai, e entregando o seu Espírito ao Divino, depois de suplicar perdão, para todos aqueles que cometiam delito. Na suprema atitude de coragem, decorrente de uma alma, conectada pelo amor à divindade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL